É isso aí, a caminhada do pessoal da melhor idade, o pessoal do PELC. Aí, ó, pra caminhar. Bora, um jogo rápido aqui pra liberar isso aqui. Comemorações do 34º aniversário de a maçã de passão política de Capim Grosso. Tá vendo aí a caminhada do PELC? É lá da Secretaria de Assistência Social. Pessoal que é assistido pela Secretaria de Assistência Social. Parou uma caminhada aí. Pela Avenida ACM. Olha aí. O que vocês precisam desse logo na Avenida. Vamos lá. Aí vai gente, muita gente. Vamos passar por baixo pra não acirar. Pessoal do projeto PELC. Professora! Os atletas já vai começar a chegar aqui. Largada da corrida, Otaviano Ferreira. Doçal do projeto PELC. Fora! Fora! Tem a largada da corrida da... Olha lá, Binha. Olha, Binha lá, ó. Se chega eu não sei, mas tá bom Vamos bater um papo com o Dinha Ela que participou da corrida do Otaviano Ferreira E tá aqui ó, medalhada Olha aí E aí Dinha, fale pra gente Como foi que você sentiu a participação nessa corrida Ah, pra mim foi muito bom É a minha terceira vez que eu participo aqui na minha cidade E já fui em outros lugares E pra mim é uma satisfação Tô muito feliz, fiz uma boa prova Nos 54 anos tô pronta pra outra A qualquer momento que eu quiser, pode Que convido, quem quiser participar que venha Que é muito bom A corrida mudou a minha vida Ok, sucesso E com o Gil, eles que acabaram de chegar Aqui na corrida Otaviano Ferreira Primeiramente eu vou bater um papo com o Gil da Barraca Como é conhecido E aí Gil, você sentiu alguma dificuldade no percurso? Eu senti Uma E por sinal Diminuiu a produção de todos os atletas A poeira no acostamento Seria necessário que siga a divisão pra na próxima Mandar uns carros com água molhada Na parte de terra Porque todos os carros que passavam Levantavam a poeira E diminuíram o nosso desenvolvimento Eu tenho certeza que não foi Ninguém conseguiu bater sua meta aí Por conta da poeira Então Que siga de lição e aprendizado Pra na próxima Se precaver pra não acontecer mais isso O mais foi tudo em paz Parabéns Que Deus abençoe E possamos continuar sempre assim Com força, fé e saúde Sempre colocando o Senhor Jesus Cristo acima de tudo Ok E você como sempre treinou pra essa competição né Na verdade a gente treina diariamente Não pela competição Mas sim pela participação Porque eu não posso chamar de competição Diante de tantas autarquias Tantas celebridades Como participar aqui A gente participa Competir não Você é daquela ideia que o importante é chegar? O importante é participar É participar Isso Que Deus abençoe Falou Gil Vamos bater um papo aqui Com a Marisa Ela que é lá de Lajeidinho E chegou em primeiro lugar aqui É na categoria feminina Na corrida Da Otaviano Ferreira De Capim Grosso E aí Pra você Foi surpresa Ou tava preparada pra ganhar? Surpresa Porque tem muita menina que corre E nós está aí Pra competir Pra brincar E essa vitória Você dedica a quem? A mim mesmo Pra superar as curiosas Ok Obrigado e sucesso